E depois desta magnífica coreografia da Seara, já aqui temos a Sofia Ramada Curto, também conhecida por Fake Blogger. Uh! Faça um barulho! Sofia, nós começamos pelas boas notícias ou pelas más? Queres começar já pelo fim? Eu sou viúva, eu estou viúva. Podes começar pelas más para as pessoas perceberem. Para perceberem o que é que se passa, se forem agora pesquisar Fake Blogger, não existe. Faleceu. Faleceu, mas há de ser ressuscitado. O que é que te aconteceu? Então, o que aconteceu é que hoje acordei e fui ver o Instagram para saber. Então, se chegar a ver o quão espetacular isto está a acontecer, carreguei, carreguei e a minha página já não existe. Portanto, fui alvo de um hacker que apagou uma conta. Um fofinho, não é? Não, vamos acreditar que isto é temporário. Não, vai ser temporário, vai se resolver. Energias positivas. Queres mandar uma mensagem lá para o hacker? Queres dizer alguma coisa? Não posso. A minha mãe pode estar a ver isto. Ah, ok. É melhor não dizer. Podemos meter pis. Tenho um dedo para mandar para o hacker. Ok. Pronto. Agora pensem também. Já está. Já está. Já está. Agora vamos falar da tua aventura como fake bloggers. Já está. Já podemos. Já. Bad vibes já passou. Agora sim. Vamos falar de coisas muito boas. Isto vai voltar. Claro que vai. Estou confesso. Até tem que ir porque tu tinhas 107 mil seguidores. Não é brincadeira. Não é. Não é. Mais de 100 mil seguidores. Muito mais que nós dos apresentadores todos juntos. Não. Mas também. Mas também. Pois. Já está. Já está. Já está. Mas voltando ao início. O que é que é este fake blogger e como é que isto surgiu Sofia? Olha. Surgiu a quando uma viagem com a Maria Petalhemiz. Ah não conhecemos. Não conhecemos. Não conhecemos. Foi uma minudita da televisão. Acho que ela esteve aqui já uma vez ou duas. E a Maria. Fomos de férias para a China e para a Xangai. E ela tem muito cuidado com as redes sociais e eu resolvi brincar com ela com as fotografias que ela põe na praia, na rocha, à beira da água. E eu comecei a fazer o mesmo. A brincar com ela no meu Instagram pessoal. E depois os meus amigos pediram por favor Sofia abre isto para o público. E eu comecei a fazer esta televisão toda. E assim de repente. BAM. Ficou o viral. Até que veio um hacker. Não, não, não. Mas há de voltar a... O viral até ontem. Até ontem. Sim. Até porque estás a falar de um projeto que criaste em Janeiro. Existe. Para quem estiver a morrer de curiosidade. Pessoas que não conheçam que são pai de três. Minha avó. É a minha avó só também. Sim. Há um site fakeblogger.pt. Espero que o hacker não esteja a ouvir isto. Há muito bem o site à vida. Portanto se quiserem, se tiverem muita curiosidade. Há um site online. Que nós estamos a ver também. E também tens um canal de Youtube. Não, um canal do Youtube. É uns vídeos no Youtube. Desculpa. Sim. Pronto. Não posso ter um canal do Youtube. É uma coisa de uma responsabilidade que... Também lá vais ao Youtube espalhar o... Espalhar a magia. Espalhar a magia. Espalhar a magia. Sim. Então, isto... O que eu faço é... Replico as fotografias das famosas portuguesas. Só portuguesas. Que põem fotografias super fofinhas da sua vida. E eu... Brinco... Faço à minha maneira. Porque... Sou conhecida como a Miss Trapalhice. Portanto, o que está feito aqui não é de todo uma... Um teatro muito grande. Porque eu sou um bocadinho aquela pessoa que cai... A última fotografia que eu pus sou eu a roubar nas ondas do Meco. Na rola. Estás a ver? Com o cocô de areia. Com o biquíni saído. Acontece tudo. É o teu dia-a-dia. É o meu dia-a-dia. Portanto... E para quem não sabe... Tu também... Senhora realizadora de televisão, não é verdade? Por isso também já conhecias muitas destas personalidades. Tu não estás a gozar com elas. Elas te conhecem. Tipo... E gostam. Eu acho que dizer gozar... Dei logo aquele ar do... É esta. É que não tem maldade nenhuma na tua página toda. Eu sou mesmo rosinha. Sou super rosinha. Sim, eu fiz novelas há alguns anos na antiga NBP. Que agora se chama Plural. Trabalhei com muitas destas... Quase todas. Só não trabalhei para ir com o Ronaldo. E com a Georgina. Pronto. Com pena, mas não. Não é portuguesa, por isso... Ainda. Exato. Exato. Mas com as outras todas já trabalhei. Temos uma amizade. Temos um carinho especial umas pelas outras. E então elas levam isto sempre na brincadeira. E partilham. Aí é um bocadinho o segredo do início disto. Foi elas partilharem nas páginas pessoais. E as pessoas... Os fãs delas começaram a ir à minha página ver. E então começaram... A curiosidade. Sim. Acompanharam-te. E nunca nenhuma delas ficou chateada contigo? Nunca. Nunca. Nem comentou-se algo mais azedo? Nada. Estás tão tentada. Estás tão tentada. Giro. Arrasador. Não, Sofia, admite. Não somos suficientemente bons para a tua página. Não. Filipe, tem Sara Sampaio, uma Sara Cecília ao lado. Não. Vocês são à frente. Já. Vocês já próprios são fake bloggers de vocês próprios. Portanto, eu não vou gozar com vocês porque vocês já próprios são fake bloggers de vocês próprios. Pronto. Percebo. Eu gostei. 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 Mas estavas lá. Consegui. Estás muito bom. E agora os próximos passos como fake blogger. O céu é o limite. Agora irá a polícia. Agora operaram. Encontrei o Nani Carvalho lá fora. Queria trazer ele, mas não me deixaram. O Faquito não me deixou. O Faquito é desocupado disto tudo. Toma conta disto tudo. O Nani Carvalho como é investigador nas horas privadas podia me investigar. Isso era o Apple. A linha aberta sobre o fake blogger. Podias fazer um documentário sobre isso. Não era. Não era engraçado. Sim. Com aquelas máscaras. Com aquelas máscaras do Casa de Papel. Ah, sei. Portanto, o próximo passo não sei, filho. Olha, eu agora estou preocupadita. Estou muito preocupada. Não estou muito preocupada. Estou preocupada porque acho que... Tinhas um enganos, mas... Até porque o blog... Se forem ao fakeblogger.pt, é difícil de encontrar, mas consegue, está lá uma fotografia do rapaz do filme, do filme não, daquela série de... Se chamava não sei o que robô. Mr. Robert. Estava lá de cima. Estava lá de cima. A dizer para aí hello boys, ou hello girl, ou assim uma coisa. E eu consigo perceber quem é a pessoa que não é portuguesa, é árabe. E o que aconteceu, só para alertar as pessoas que podem receber este e-mail, o que aconteceu Foi que eles me mandaram um e-mail a dizer Parabéns, fake blogger, pelos seus 100 mil seguidores Pela sua interação com os seus seguidores Vamos atribuir a Blue Star Que é aquela estrela de carimbo oficial do Instagram Sim E eu disse, ah, que amorosos Vou clicar E isso deu acesso ao hacker, que é árabe Nem sequer é português, portanto Nem sequer me posso deixar aquela coisa Foi para a minha casa Nem isso, porque É um hacker árabe Porque o Instagram dele está árabe Já demociei, já várias pessoas demociaram O próximo espaço é CSE, fake CSE Fake CSE Mas entretanto, podem te seguir Enquanto não recuperares a página do Instagram Também não vais publicar mais nada no site Para já não, para já não Vou tentar resolver e depois logo seguir Já tens fotos para serem partilhadas? Já tinhas feito? Tenho uma que já fiz Podemos saber só quem é Um rabinho da Jessica Taíde E também vais mostrar o teu rabinho? Fiquem para ver Ficamos à espera Eu acho que não tem a ver Eu não preciso Olha, sim Olha Sofia, obrigada Realmente que a tua conta seja recuperada rapidamente Porque olha, eu sou fã Eu já seguia Obrigada E agora senti falta hoje Ontem Também sim E hoje também Eu sou de boa força Mais energia E assim acabamos com energia positiva Obrigada Sofia Barola Barola E aí Eu sou de boa força E aí Eu sou de boa força E aí Eu sou de boa força